Música Aqui atravessando o Rio Negro, região de Irãozuba, em busca do Porto Rosa. Nós estamos chegando aqui no flutuante. Opa, ali ó, aqui ó. Aqui, 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 aqui a raia. Nós estamos chegando ali no flutuante, onde provavelmente os Porto Rosa estão nos esperando. Píneas geofrensis, do Porto Rosa, da Amazônia. Esses animais possuem uma família própria, em Ilha. Isso aí não tem nenhum parentesco muito próximo com os golfinhos marinhos, os delfinírios. Apesar da semelhança do modo de vida. São parentes, no certo sentido. Pertencem à mesma subordem dos rotontocentos, que são as baleias com dente. Diferente das mistacocentos, que são aquelas grandes baleias oceânicas. Que são barbatanas filtradoras de queratina. Entendeu? Então a gente vai entrar em contato com um animal muito peculiar, muito próprio aqui do Amazonas, da região da Bacia do Amazonas. Vamos ver o que acontece. Então estamos aqui, chegando aqui no flutuante Boto Rio Negro. Adoro aqui entrar. Vocês vão perceber que a hidrodinâmica deles é diferente. Eles têm um formato de corpo bem distinto, bem adaptado para o tipo de vida aqui das florestas alagadas da Amazônia. Quando as florestas inundam e eles procuram seu alimento por entre as árvores, por entre as florestas. E vocês vão perceber como eles são adaptados para esse modo de vida. As pessoas que forem descer na água vão para esse lado daqui, o fio do sol e o sol vão para aquele outro lado. Quando vocês estiverem lá dentro da água que a menina for alimentar o boto e ele vai subir fora da água. Por favor, não toque nele porque foi proibido tocar nele. Tá bom? Aí vocês fazem o tipo de pragueira e pegam uma foto assim de peixe para vocês e ficou muito bacana. Tá? Ok. Os peixes são 5 pedaços de peixe, 5 peixes inteiros. Acabar, acabou, se não tiver ninguém para descer. Vocês podem ficar à vontade, se quiser, dependendo do canoeiro de vocês, tá bom? Tá ok. Obrigado. Quanto tempo aí vocês tem esse trabalho aqui? Tô com 16 anos. 16 anos. O primeiro foi Novo Irão, depois Novo Irão foi a Cajatuba, depois a Cajatuba eu fui bototerapia, aí depois do bototerapia eu fui aqui. Ah, sim. E o bototerapia eu vi até outro dia o trabalho dos meninos de mutilação, né? Que aprendem a nadar com os botos, né? Aí tentam trabalhar com nós, meu primo. Ah, que legal, que legal. Trabalho muito bonito aqui. Aí foi e montou outro ponto lá, o boto Iancarabal Turismo, ele montou lá pra ir trabalhar lá. Aí com outros pinha pinhares, montou vários botos amazônicos também, né? Tá trabalhando também. Então, quantos flutuantes são o total que trabalham com os botos? São 4. São 4? Cada flutuante tem um grupo de famílias de botos diferentes? Sim. Então tem bastante botos aqui, né? A hora que... Aqui tem 15, 15, 15 botos. Olha, gente. Interessante porque na natureza eles realmente são mais solitários, né? Eles não são assim de bando, né? Não é que nem o Tucuxi que já anda em grupo, né? Também em grupo, né? Olha, é muito interessante, interessante. Muito obrigado aí pelas informações, meu querido. Valeu. Vamos lá, vamos encontrar com minhas geofrenças. Eu tô aqui passando minhas geofrenças. No coração, tá me procurando com meu sangue. Vou ver você. Tô aqui passando minhas geofrenças, eu tô aqui para… É a lenda do gosto aqui, eu não sei não. Esse bico novo é devastado para pegar os alunos. E essa bossa, esse melão, ele é constituído de um conjunto de uma espécie de gel, de colágeno, que amplifica as ondas da ecolocalização. Eles não só são capazes de achar o alimento, vão distinguir o volume, a forma, os objetos à sua volta, uma espécie de mapa mental. E eles não são capazes de sentir a textura da dominante através desse radar. Tem realmente uma adaptação incrível. Até essa cara engraçada de ânimo que tem desenho, não é muito adaptável. Os marches são bem maiores que as penas, eles são mais rosados. Eles são realmente mais, normalmente, solitários. A pena anda com a filhote durante o período. E eu vi a ensinando o frito das caçadas. Obrigado. 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 E aí se acabou o peixe, se vocês quiserem pegar um pouquinho... E aí se eu quero andar saposo te pegando bebê... Ele tá me tocando, ele tá me tocando de volta... Mas não toca no bolso que não tem bebê... Não gosta de bebê... Pô, não... Ainda bem que deu a compra... Pegou... Obrigado... Tô trocando um outro carinho... Eu acho que ele não consegue... Eu vou ver a minha ajuda... Fácil... Ficou genial esse Gabriel, valeu! É? Olha, tá pegando eles não? Cara, se vocês querem ver uma criança, vocês estão vendo... Desde a época do Jacques Cousteau e o Boto cor-de-rosa da Amazônia Ela foi até uma coisa polêmica, né? Acharam que eles maltrataram Mas não fosse o Jacques Cousteau, esses animais teriam a importância que tem hoje É que vocês esquecem, mas foi o Jacques Cousteau que trouxe eles pro mundo Fazendo a expedição que ele fez aqui com aquele navio Calypso O Jacques Cousteau, eles foram os maiores documentaristas de animais que já existiu Ele foi o cara que inventou o Aqualange Pra resolver um problema que eles tinham de como mergulhar e fazer as filmagens embaixo d'água De volta aqui ó, que o nosso Inha Geofrenses, Boto cor-de-rosa tá aqui Eles são muito amistosos, são muito simpáticos assim Você vê que eles são totalmente adaptados, eles fazem essa manobra aqui ó Com boa facilidade eles contornam Aqui em espaços pequenos, com tremenda, tremenda facilidade Eles são muito flexionados como eles jogam no pescoço Eles têm a cervical mais solta e eles conseguem fazer essas manobras bem fechadas assim O boto comum não faz isso, de jeito nenhum Ele manda aqui assim ó E aí meu querido ó, você é muito simpático cara Agora o outro é... Eu acho que é o mesmo Acho que não foi Absolutamente lindo Absolutamente lindo Eu vou me despedir aqui agora dos meus camaradas A minha alegria é imensa E pra mim... O que quer que aconteça nessa viagem agora, pra mim é lucro Cuidado com o boto! Escondam suas filhas! E aí 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 Obrigado.